Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge e se você não me conhece, esse é o primeiro vídeo que você vê aqui no meu canal eu recomendo que você veja um vídeo onde eu falo sobre minha história porque depois de ver esse vídeo vai ficar mais simples pra você entender pra você entender o que eu tô fazendo aqui e quais são os meus planos e o objetivo desse vídeo é falar sobre uma alternativa que quando eu tava no Brasil eu não sabia que existia e essa alternativa é conseguir um trabalho remoto conseguir um trabalho na área de TI estando no Brasil porque eu acredito que nós desenvolvedores ou praticamente todo mundo que é de TI sabe que é possível conseguir um trabalho fora do país porém muitas vezes a gente descarta a opção de conseguir um trabalho remoto porque a gente acha que é algo muito difícil mas depois que eu vim pra cá com a experiência que eu venho tendo eu percebi que isso não é muito difícil e é mais simples do que parece às vezes eu acho que vai ser muito mais simples pra você conseguir um trabalho estando aí do que vim pra cá e conseguir um trabalho porque envolve muita coisa quando você vem sem um visto que é igual no meu caso eu não tenho um passaporte europeu então eu primeiro vim como estudante e depois eu consegui um visto de trabalho nesse meu emprego e quando eu vim pra cá foi um pouco difícil a primeira coisa que eu acho que é difícil quando você toma a decisão de vir pra cá e seguir essa jornada que eu segui olha eu falando de jornada, tô parecendo a Lumena seguir essa jornada a questão do custo porque pra vir pra cá a pessoa tem que ter em média uns 40 mil reais provavelmente você vai gastar tipo de 35 a 40 mil reais pra vir pra cá como estudante além disso tem a questão de você ficar longe da tua família que também é difícil a questão de você estar num país onde é outra língua de você não conhecer praticamente ninguém que possa te dar um suporte se você precisar seja financeiro ou emocional a questão de casa porque aqui essa questão de casa é um pouco difícil eu por exemplo quando eu vim pra cá com minha namorada na primeira semana que a gente veio a gente ficou num hostel que é como se fosse um hotel compartilhado os quartos são compartilhados e nessa primeira semana no lugar onde a gente morava dormia em média umas 10 pessoas eu acho que tinha 16 camas no hostel aí a gente ficou a primeira semana lá depois a gente se mudou e foi pra uma casa que tinha 12 brasileiros foi até legal muitos deles são amigos nossos ainda mas outros não porque é muito difícil conviver com 12 pessoas que pensam totalmente diferente aí depois a gente foi pra outra casa e morou sozinho só que entre isso teve questões muito difíceis por exemplo a questão de eu conseguir meu emprego porque quando a gente veio a pandemia tinha acabado de começar e tava mais difícil tanto que um dia antes de eu conseguir o meu emprego já tinha mais de um mês que eu tava aqui mandando currículo fazendo entrevista aí teve um dia que eu falei pô amor acho que é melhor eu começar a trabalhar aí eu fui e comprei uma bicicleta aluguei uma conta pra fazer delivery que é pra fazer entrega aí eu fui trabalhar eu trabalhei dois dias aí no primeiro dia foi difícil aí no segundo dia o refri derramou na minha calça foi mas era o que tinha pra fazer porque eu sabia que eu ia conseguir um emprego só que ia demorar e até lá eu não podia ficar parado eu tinha que ganhar dinheiro até porque a gente tava gastando a gente tava gastando em euro e ganhando em real porque a gente ainda não tinha emprego aqui então tudo que a gente pagava era com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil se tivesse sido com o dinheiro que a gente ganhou aqui era tranquilo era ficar velas por elas ganhava em euro e pagava em euro mas ganhar em real e pagar mas ganhar em real e pagar em euro é bem diferente aí dois dias trabalhando como deliver que é fazendo entrega de comida aí a galera da empresa onde eu consegui um emprego que é a Excel eles falaram que eles iam me eles falaram que iam me contratar porém como eu vim pra cá como estudante naquela época que eles falaram que iam me contratar eu só podia trabalhar 20 horas porque tem um período que o estudante pode trabalhar 40 horas só que é curto mas a maior parte do período a gente quando vem pra Irlanda como estudante só pode trabalhar 20 horas nós definimos o valor do salário aí foi tudo certo aí eu peguei e parei de trabalhar como entregador aí depois de 6 meses trabalhando na empresa que eu tava no meu período de validação que aí porque se eles me demitissem aqui na Irlanda eles tem até 9 meses pra demitir um funcionário se ele tiver em período de teste só que com 6 meses aí eles já falaram ah não, tipo a gente quer te contratar e pagaram o meu visto aí depois que eles pagaram o meu visto aí eu posso trabalhar 40 horas só que tem uma questão no visto que é importante ressaltar pra quem não conhece você fica meio que 2 anos preso à empresa por quê? porque se você ficar 2 anos trabalhando naquela empresa que te deu o visto aí você recebe outro stamp que é o stamp 4 se eu não me engano e aí com esse visto você já pode trabalhar em qualquer empresa e você nem precisa trabalhar pra continuar na Irlanda você vira que meio que um cidadão você vira quase que um irlandês você só não tem direito a votar e a outras coisas que eu não me lembro mas é basicamente isso então se eu continuar 2 anos trabalhando nessa empresa desde o período que eles me contrataram aí eu recebo outro visto aí se eu ficar mais 3 anos depois desse segundo visto e se eu ficar na Irlanda mais 2 anos depois desse segundo visto aí eu recebo cidadania aí você vira um irlandês mas antes de fazer tudo isso de vir pra cá como estudante quando eu tava no Brasil quando eu decidi fazer o intercâmbio eu já tinha colocado no meu LinkedIn que eu tava na Irlanda porque eu queria receber a ligação e deu certo porque eu recebi 3 ligações na primeira ligação que eu recebi eu não consegui entender absolutamente nada do que o recrutador falou ele falava Oi, como você está? eu me desculpe que eu não falo inglês ele me diz Ah, não! é sobre o trabalho eu me desculpe que eu não falo inglês porque de fato eu não sabia falar nada de inglês nada eu sou programador então eu sabia falar for, for it, while, if, switch mas honestamente isso não é o que eles vão perguntar eles não vão ficar Oh, it's a variable Oh, it's for não eles vão conversar com você e eu não conseguia aí na primeira ligação aconteceu isso eu fiquei triste na segunda ligação aconteceu a mesma coisa eu fiquei muito triste porque eu tava estudando e era ruim tipo, eles ligarem e eu não consegui entender nada mas eu falei pô, não vou desistir porque a mesma coisa que acontece aqui no Brasil vai acontecer quando eu chegar na Irlanda aí na terceira ligação um recrutador ele era muito legal muito legal mesmo e ele teve tipo, muita paciência aí essa ligação durou 15 minutos eu consegui falar tudo eu consegui falar da minha experiência por quê? porque eu via no Google Tradutor eu escrevia eu escrevia eu lia pra ele porque eu já tinha feito um roteiro porque eu meio que sabia quais são as principais perguntas que um recrutador faz pra um desenvolvedor aí por conta disso eu meio que já tava preparado aí deu certo a gente prosseguiu com essa vaga só que não deu certo por conta do meu inglês que ele falou que de fato o inglês que eu tinha era insuficiente pra eu conseguir ter uma comunicação no trabalho mas aí eu falei isso só pra ressaltar que mesmo antes de chegar aqui eu já tava agindo pra tentar conseguir um emprego e eu tô fazendo esse vídeo primeiro eu peço desculpas por ter demorado tanto tempo pra gravar outro vídeo é porque eu tô em outro projeto muito legal não que esse não seja legal também gosto muito desse aí eu acabei dando um tempo nesse mas eu não vou parar eu vou tentar gravar um vídeo por semana porque tem muita coisa legal que eu percebi que eu preciso compartilhar porque é bom porque na minha visão a partir do momento que eu compartilho uma experiência isso já pode poupar muito tempo de você tipo esse caso essa experiência que eu vou falar nesse vídeo de hoje sobre conseguir um emprego no Brasil às vezes se você tentar e conseguir você já vai poupar muito tempo ou poupar dinheiro vai continuar no Brasil do lado de sua família eu resolvi gravar esse vídeo porque teve um amigo meu que a gente tava conversando ele também é desenvolvedor e aconteceu uma parada muito legal ele trabalhava no Brasil numa empresa ele ganhava 4 mil reais sim, ele ganhava 4 mil reais aí ele e esse meu amigo ele tem uma história bem legal porque ele já tinha trabalhado fora por muito tempo e o inglês dele era muito bom então isso é um diferencial e é importante eu ressaltar porque não basta ser desenvolvedor tem que ter um inglês mas também não precisa ser o melhor inglês do mundo só que voltando a falar desse meu amigo ele ganhava 4 mil reais trabalhando como desenvolvedor aí ele continuava procurando vaga fora isso foi mais ou menos há uns 3 meses atrás aí ele foi conseguir um emprego pra trabalhar remotamente numa empresa alemã aí o salário dele passou a ser 3 mil e 200 euros então pensa ele tava ganhando 4 mil reais aí por uma ligação por uma conversa por uma entrevista por uma prova o salário dele foi pra 3.250 euros eu vou calcular aqui o salário dele foi de 4 mil pra 22 mil reais por conta só desse trabalhinho que ele teve aí ele continuou procurando vaga ele ficou 2 meses nessa empresa só que ele não tava gostando por alguns motivos pessoais e de organização da empresa aí ele conseguiu uma vaga numa empresa americana pra ganhar 5 mil dólares por mês ele não precisou ir pros Estados Unidos pra conseguir essa vaga ele não precisou ir pra Alemanha pra conseguir a vaga da primeira empresa porque assim que funciona aí depois que ele me contou isso eu fiquei caralho que parada massa mas isso eu não sabia que existia antes de vir pra cá eu pensei que o máximo que eu conseguiria era um emprego aqui fora na Europa porém eu teria que estar na Europa mas não hoje eu vejo que isso não é necessário e que isso que aconteceu com ele não é algo extremamente raro eu acho que é bem comum bem comum mesmo só que a gente não sabe dessa oportunidade pelo menos eu não sabia antes de vir pra cá e de vivenciar tudo isso e praticamente na minha opinião a única coisa que diferencia esse meu amigo de mim ou esse meu amigo de outras pessoas que tem muita experiência é o inglês porque pelo fato dele já ter vivido fora e já ter convivido fora em países que falam inglês o inglês dele é muito bom honestamente pra mim essa é a única barreira que vai te impedir de conseguir um trabalho remoto mesmo estando no Brasil aí eu sei que você aí eu sei que você pode estar pensando pô Jonathan mas isso que aconteceu com seu amigo é raro aí beleza isso era o que eu pensava antes mas essa semana além de tudo isso que tem acontecido uma mulher me ligou uma recrutadora aqui da Irlanda porque ela tinha visto o meu perfil no LinkedIn aí ela falou que tinha uma vaga pra programador sênior e que a vaga era PJ porque aqui na Irlanda a gente tem um contrato normal meu contrato que é como se fosse um CLT e a gente tem e a gente tem contractor que é como se fosse PJ no Brasil aí essa vaga era pra contractor inclusive todas essas vagas que eu falo de emprego remoto são contractor é como se fosse um PJ e até por isso os valores são maiores do que um CLT assim como é no Brasil porque você tem mais direitos e isso tudo acaba custando mais pra empresa aí essa mulher me ligou aí eu falei que não tinha interesse aí ela perguntou se eu conheci alguém que pudesse ter interesse aí eu falei que tinha um amigo que é o Leandro que ele é meu amigo ele é programador ele tá lá no Brasil aí ela falou que ia ver com o cliente dela se tinha algum problema e que se não tivesse ela ia retornar a ligação pra mim pra avisar e foi dito e feito ela ligou pro cliente dela e depois ela me retornou e ela falou que não tinha problema então você vê que isso é algo comum é porque na maioria das vezes a gente não sabe até pelo fato de muitas vezes eu acredito que a maioria do caminho que a gente consegue enxergar é esse caminho que eu fiz e era o único caminho que eu enxergava antes eu não sabia que tinha a possibilidade de eu aprender inglês no Brasil evoluir meu inglês e desde sempre tentar pegar uma vaga dessa de contractor até porque tem muita vaga muita vaga mesmo então pensa muitas vezes a única coisa que pode estar impedindo de acontecer com você da mesma forma que aconteceu com meu amigo o salário dele foi de 4 mil reais pra 5 mil dólares deixa eu calcular aqui foi de 4 mil pra 28 mil o salário dele aumentou 7 vezes então muitas vezes a única coisa que está impedindo você de multiplicar o seu salário por 7 pode ser o inglês infelizmente eu não dou curso de inglês o inglês que eu sei mal dá pra mim mas sim dá pra tu estudar e uma coisa que eu quero deixar como incentivo é que quando eu vim pra cá como eu tinha falado a galera me ligava pra fazer entrevista eu não entendi absolutamente nada eu vim pra cá eu fui aprendendo eu fui aprendendo acho que no meu terceiro mês eu já conseguia responder praticamente todas as respostas das entrevistas e que nessa vaga desse emprego que eu consegui a nossa entrevista durou cerca de uma hora e o idioma que eles estavam falando é inglês eu consegui responder praticamente tudo então sim se você tiver um esforço você vai conseguir claro que talvez não seja em 3 meses igual eu consegui até porque eu tava aqui na Irlanda eu tava sem emprego eu tinha que aprender inglês de uma forma ou de outra porque eu não conseguia ir no subway pedir as comidas porque tinha muita coisa e eu não sabia o nome então tu vê que aqui eu fui forçado ao extremo pensa você no seu país com sua família com emprego você consegue fazer isso e estudar mas não pode ter medo inclusive eu recomendo que você faça a mesma coisa hoje se você tiver coragem de ir lá no seu LinkedIn e colocar que tu tá na Irlanda colocar que tu é desenvolvedor e ver esperar as pessoas te ligarem porque elas vão e não vai demorar eu tenho certeza que na primeira semana você já vai receber ligações e ver se você consegue entender ver o nível do seu inglês até porque vai ser a partir daí que você vai conseguir vai ser a partir daí que você vai conseguir medir se você tá tendo progresso ou não então essa é a minha dica de hoje eu recomendo que vocês me sigam aqui no YouTube recomendo não eu peço que vocês me sigam no YouTube me sigam no Instagram qualquer dúvida que vocês tenham eu também peço que vocês me mandem na semana que vem eu vou gravar um vídeo aí eu tenho dois temas de vídeo aí eu vou perguntar pra vocês qual é o tema que vocês preferem aí vocês me mandam lá no Instagram porque um dos temas é falar mais sobre o meu visto de trabalho que eu consegui que chegou tá aqui em casa já e do que que mudou na minha vida o que que eu posso fazer com ele e outro tema é falar sobre um aumento porque eu recebi um aumento agora em janeiro aí poderia falar sobre quanto foi o valor aí eu queria falar sobre quanto foi o valor sobre como funciona essa questão de aumento lá na minha empresa como funciona essa questão de aumento aqui de quanto aumentou líquido porque uma coisa é você receber cinco mil bruto de aumento cinco mil por ano né não acha que é por mês bem que eu queria uma coisa é bruta outra coisa é líquido aí eu peço que vocês pensem em qual desses temas você acha que vai agregar mais pra vocês e me falem lá no Instagram fiquem com Deus abraço e falou e não vou sumir de novo e se eu sumir podem lá brigar e falar sem vergonha cadê você então é isso galera falou beijo